Quer ganhar dinheiro no Quai? Eu vou te ensinar nesse vídeo a ativar a monetização e você ganhar dinheiro sem precisar ser contratado de uma agência ou diretamente do Quai. E não vai precisar ter o mínimo de visualizações. A primeira coisa, você vai clicar nos três pontinhos que estão aí em cima na sua conta do Quai. Desça aqui em configurações e clique em cima. Assim que você clicou, vai abrir essa tela e você vai aqui em configurações de privacidade. Clique em cima. Quando você clicou, você caiu nessa tela. Arraste com o dedo para cima. E aí você vai encontrar gerenciamento D, dois gerenciamentos D, tá vendo? É o de baixo. Porque o de cima é sobre o Twitter. E esse de baixo é sobre parceiros. Clica nisso. E aí você vai ver essa opção. Configurações de ADS ou AdSense do Quai. Uma vez ativado, você pode autorizar suas publicações para parceiros designados para fins publicitários. Você simplesmente arrasta para ativar a chavinha. E quando ficar laranjinha aqui, pronto, você já fez. Agora que você já ativou, passe essa informação às pessoas para que elas ganhem dinheiro também. E sejam felizes. Um grande abraço. Música Música Música